Travis mandou, o seu dia acaba de ficar 100% mais incrível, de nada, ai, 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 eu não sei o que eu faço gente, a minha vida amorosa tá uó, eu vou, calma, o Travis vai chegar, vou me tornar a melhor amiga dele, ai, 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 que o Travis vai vir. Oi gente, tudo bom com vocês, mais um episódio de descendo, uuuu, gente, eu acabei de gravar uma live aqui, que bombou, eu amei gravar com vocês, só que a live travou um pouquinho, tá, tá disponível, pra quem não conseguiu assistir, poder assistir, ela travou um pouquinho, mas dá pra assistir. E na live, o bebê da Hannah nasceu, gente, teve muitos acontecimentos nessa live, mas resumindo, o bebê nasceu, é menino, o nome é Theo e o pai é o Travis, gente, só que a maioria do pessoal que tava na live, queria que a Hannah ficasse com o Jay, e ai, eu pedi o Jay em namoro, só que daí eu postei o vídeo, né, a live ficou lá disponível, e daí a galera queria o Travis, ai gente, a minha cabeça ficou aqui confusa, né, como sempre, que uma hora vocês querem o Jay, uma hora vocês querem o Travis, eu não sei o que eu faço. Então, olha só, eu vou deixar um card aqui assim, pra votação, então, você vai clicar nesse card aqui, ó, e você vai votar se você quer que a Hannah fique com o Jay, se você quer que a Hannah fique com o Travis, ou se você quer que ela fique sozinha, que ela mande os dois embora e continue a vida pegadora dela, beleza? Então, eu vou gravar esse episódio um pouquinho mais curto, vou postar esse vídeo, no dia seguinte já vou ver o resultado e já gravar o próximo episódio pra vocês, pra finalmente colocar um rumo nessa história, né? Agora nós vamos o quê? Nós vamos focar no Theo, o nosso filho, bora lá! Gente, olha só, estamos aqui, eu vou já desfazer essas minhas ações aqui com o Jay, e não vou mais dar papo nem pra ele, nem pro Travis, eu vou focar agora no Theo, o nosso menino lindo, pra quem não conhece, olha que coisa mais linda! Eu vou focar nele agora, eu vou trocar a fralda, vou aconchegar, e eu vou focar no Theo, gente, ó, o Jay já até foi embora, gente, ele nem entrou na nossa casa, agora a gente vai focar no Theo, e aí eu preciso que vocês decidem e que vocês votem pra gente poder se mudar ou pra casa do Travis ou pra casa do Jay, e se vocês escolherem que a Hannah fique sozinha, a gente vai focar na nossa vida profissional, pra gente ter muito dinheiro também, e poder se mudar logo desse apartamento, né? Vamos conversar com o Theo, vamos balançar, a gente tem que ter, olha só que fofinho, gente, a gente tem que ter um, construir aí um laço familiar com o Theo, né? Que bonitinho, gente, olha que lindo! Só que, ixi, o Jay veio aqui em casa, nós atingimos o nível 2 de habilidade de criação e educação, Hannah agora pode influenciar crianças para fazer a lição de casa, Hannah também pode dizer com firmeza para seus filhos não terem comportamentos inadequados, e ela também pode selecionar mais opções ao responder um momento de ensino, que legal! E o Jay voltou aqui em casa, o que que ele quer, hein? Vou deixar ele livre, eu não vou ficar dando muito em cima dele, não! Vamos focar no nosso bebezinho, vamos trocar a fralda dele e alimentá-lo, o Jay não foi nem lá ver ele, a gente precisa contar pro Travis também, né? A gente não pode deixar o Travis sem conhecer o filho dele, e vamos ver sobre o trabalho da Hannah, o que que é isso, gente? O Travis mandou, o seu dia acaba de ficar 100% mais incrível, de nada, ai, 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 eu não sei o que que eu faço, gente, a minha vida amorosa tá uó, eu vou, calma, o Travis vai chegar, vou me tornar a melhor amiga dele, ai, 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 que o Travis vai vir! O Travis, Hannah e o Jay estão se tornando melhores amigos, o Travis entrou, ele viu e não falou nada, pelo menos a gente não se beijou nem falou nada, né? Eu vou pedir pra ele sair, pra ficar sozinho com o Travis, gente, gente, o Travis, ele tá muito de boa, hein? Meu Deus, Jay foi embora, gente, ele não ficou nem chateado, ai, meu Deus, o Théo tá chorando, vem cá, seu lindo! Traviz, você não vai conhecer o seu filho não, queridinho! Théo acaba de se tornar bom amigo de Hannah, ai, gente, ele é muito fofinho, ó, eu não vejo a hora de ele crescer, pra ver como que ele vai ser. E caso a gente casasse com o Jay, o filho, como é do Travis, ele ia ficar loirinho, gente, ele ia ficar loirinho, né, certo? Não sei, né, aconchegar. Eu vou alimentar ele, ele deve tá com fome, né, gente? Trocar fralda suja, o Travis, calma, ô, ei, ei, cara, você foi embora, nem deu um oi pro seu filho, como assim? Pronto, já ficou bonitinho, trocou a fraldinha, né? Cara, o Travis, ele precisa, vem conhecer o filho dele, vou convidar para o lote atual. Travis, ele não foi nem dar um oi pra criança, gente, não esqueçam de voltar aqui no card, hein, o que que vocês querem? Destino da Hannah, hein? Travis vai chegar, Travis chegou. Vou convidar para entrar. Gente, não tem opção pra eu apresentar o Théo pro Travis, o Travis pro Théo. Ele não vai nem lá, ó, o bebê tá dormindo, eu vou focar na Hannah, então. Vou colocar a Hannah, hum, para servir jantar. Macarrão ali, olha, eu adoro. O bebê tá mimindo, olha ali o Théo, que bonitinho. Gente, eu tenho esse cubo aqui, ó, que eu não sei pra que que serve, eu nunca tinha visto. Vamos perguntar sobre a vida amorosa, olha só, eu nem sabia. Quem sabe esse cubo, o que que é? Cubo do futuro da previsão previsórias. Vamos perguntar sobre a nossa vida amorosa pra esse cubo, pra ver se ele dá uma luz pra gente. Ó, a gente tá indo analisar o cubo, gente. Olha ali. O que que será que ele vai dizer pra gente da nossa vida amorosa? Seu amor no futuro é tão brilhante que chega a ofuscar. É sério, ai. Então tá, né? Gente, de novo o Raji querendo vir aqui comer da nossa comida. Olha só, qual é a receita de hoje, gracinha? A mesma cantadinha de sempre. E hoje não vai ter, não. Eu não vou te convidar pra entrar aqui, não, Raji. Não vou. Travis, olha só, conheço o nosso filho. Esse daqui é o Théo. Recém-nascido, Théo Star. Meu Deus, o que que eles tão indo fazer? Eu não mandei eles fazerem oba-oba, gente. Eles vão fazer oba-oba com o Théo ali do lado. Não fui eu que mandei eles fazerem isso, hein. Não fui eu. Vocês viram? Não fui eu. Vamos alimentar nosso filho, né? Depois do oba-oba. E aí, depois, a gente vai comer um espaguete. Pegar uma porção e depois guardar. Gente, a Hannah fica indo o tempo inteiro atrás do Travis. E não estou mandando ela fazer nada. Ó, a Heiko mandou parabéns pelo novo membro da família. Obrigada. Vamos focar no nosso filho. O Hannah deu de falar com o Jay. Tchau, Travis. Pode ir embora, pode ir embora. Se a gente for morar juntos, queridinho, a primeira coisa que a gente vai fazer é trocar esse teu look, né? Deu de comer, Hannah. Já está com tudo cheio. Ai, gente, que fofo. Olha, atingiu o nível 3 na habilidade de criação e educação. Hannah pode ajudar as crianças a satisfazerem suas necessidades básicas como banheiro, higiene e diversão. Ela também pode dar dicas sobre como criar e educar crianças para outros sim. Hannah está sendo uma mãezona, hein. Está me impressionando, Hannah. Ó, os dois dormindo. Que bonitinho. Hannah finalmente conseguindo descansar, né? Vida de mãe não é fácil? Viviane, os últimos dias foram uma loucura. Eu estava indo até o parque para relaxar. Você quer ir comigo? Ok, eu quero. E o Théo? Fica em casa sozinho? Tem problema, será? Hum, eu nunca ativo o neném, né? Será que ela leva junto? Chegamos! Eu gosto muito da Viviane. Théo foi mandado para a creche. Como assim? Toque, toque, visite 25 lotes diferentes no The Sims 4. O que é isso, gente? Conquistas. Gente, isso é novo para mim? Eu não sabia, não. Carreira. Passa um sim atingir o nível máximo na carreira de escrita. Olha que legal. Atinge o nível máximo em todas as carreiras no The Sims. Gente, menos mal que o Théo foi para a creche, né? Eu ia ficar com a consciência pesada. Olha, ela é gastrônoma. Que chique. Vamos fazer piadas de alienígenas? O que a Hannah quer? Elogiar alguém. A gente precisa elogiar, é elogiar ela. Vamos confessar medo de vampiros para a Viviane. Ela podia ser a nossa melhor amiga, né? Eu gosto dela. Ela é nossa colega de trabalho. O que mais que tem aqui, gente? Eu não conheço esse lugar, não. Olha que lindo. O que é isso? Observar estrelas. Vamos observar as estrelas. Nossa, que gigante isso. Olha. Enorme. Mas olha a hora. É 15 para 1. E a Hannah está ali. Olha a Hannah observando as estrelas. Ixi, a gente já vai trabalhar em 7 horas. Quero que a Hannah complete isso aqui, ó. Rápido, Hannah. E aí, vamos para casa. Cuidado, Théo, né? Do Théozinho. Cadê a Viviane, nossa amiga? Acho que já foi até embora. Só está nós aqui, observando as estrelas. Nossa, a Viviane está aqui tomando banho de banheira. Cara, que demais isso aqui, hein? Enquanto isso, Hannah. Aê, Hannah atingiu nível 6 em lógica. Parabéns. Agora deu com isso, né, Hannah? Deu. Sua doida. Olha que legal. Quando a gente sai, o bebê vai para a creche. E quando a gente volta, o bebê já volta junto. Concentrada. Isso é bom. Criar diagramas matemáticos no cavalete. Que isso, hein, Hannah? Ah, sabe o que eu vi que dá para fazer? Porque assim, ó. Quando a Hannah foi policial. Deixa eu ver aqui no inventário dela. A gente ganhou várias coisas, olha só. Que a gente não vai usar. Distribuidor de justiça de portão. E a gente pode vender. Olha só. Vender por 200. Cara, a gente já vai ganhar uma grana boa. Olha só. Olha, 415. 320. Olha que legal. A gente vai ganhar muito dinheiro. Opa, esse daqui não dá. E o que é isso? Tabela para exame de vista. Não sou tão cego. Oi? Não, né? Ou a gente precisa disso? Negatoscópio do doutor Xavier. Prateleira de metal. Vire-se com o brilho. Não vamos usar. Prateleira de homem solitário. Não vamos usar. Aço frio. Não vamos usar. Olha o dinheiro que a gente está conseguindo, hein? Acho que vamos montar um quarto para o Theo. Incrível. Isso aqui também não. Esse espelho. Também não. Essa cama, gente. O leito solitário. Não. 270 a mais. Olha só essas grades. Estão nos dando muito dinheiro. Cara, eu não sabia que essas coisas davam dinheiro. Quando ela é promovida, ela sempre ganha essas coisas. Eu achei demais. Eu não sabia que dava para vender. Aí vocês me falaram. Eu fiquei pensando. Ah, estamos ricas. Olha que 8 mil. Caraca, isso é demais. Pelo menos aquele emprego de policial deu em alguma coisa, né? Antes de a gente trabalhar, vamos trocar a fralda do Theozinho. E vamos alimentá-lo, amamentar. Porque daqui a pouco a gente vai trabalhar, né, Hanna? E se der tempo, vamos dar uma dormidinha. Muito concentrada. Olha. Ai, que demais. É disso que a gente precisa para a nossa promoção, né? Eu acho que hoje tem promoção. Ó, o trabalho da Hanna começa em uma hora. A gente vai dormir um pouquinho só para aumentar a nossa energia. E vamos trabalhar. Não esqueçam de voltar no card, hein? Para saber com quem que a Hanna vai ficar para os próximos episódios, para o resto da vida dela. O futuro da Hanna está em suas mãos. Então, ó, vocês que decidem, hein? E esse resultado, gente, vai ser decisivo para a história dessa série. Ó, o Theozinho foi para a creche. A Hanna foi trabalhar. E a gente vai trabalhar. Então, vamos focar nas nossas atividades. A gente precisa examinar o corpo de um paciente. Adorei. Olha, a Hanna está muito concentrada, gente. E a gente... Observar as estrelas fez bem para a gente, né? Está chegando o aniversário de Theo. Paciente curado. Calma, calma. Como assim está chegando o aniversário do Theo, gente? Gente, não. Calma. Para tudo. Eu vou encerrar esse episódio por aqui, porque eu não quero que o Theo cresça sem antes ter contato com o pai dele. Eu não tenho opção de colocar para o Travis, para apresentar o Travis para ele. Então, se vocês decidirem que a Hanna tem que ficar com o Jay, eu quero que o Jay seja o pai dele. E vocês também falaram que o Jay trai a Hanna, não sei o quê. Vocês comentaram alguma coisa assim. Só que isso é em outro jogo, sabe? Qualquer pessoa que comece a jogar The Sims, vai aparecer esses mesmos personagens. Então, em um outro jogo, ele pode ter outra família, sabe? Mas nesse, ele não tem até onde a gente saiba, né? Mas vocês que decidem, ó. E no próximo episódio, nós vamos definir o rumo dessa série. Combinado? Não esqueçam de votar muito e clicar muito no gostei aqui, beleza? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!